As novidades do Botafogo, uma das novidades do Botafogo, uma boa e uma ruim. A boa é que o Millen está de volta. O Millen não estava contundido. Millen, na verdade, foi liberado para viajar, fazer uma viagem, resolver umas coisas particulares. Está de volta. Inclusive para fora do país, acho que para Portugal. Foi para Portugal, onde ele jogou. O clube dele. É, já jogou lá em Portugal. Resolveu umas coisas por lá, já voltou, treinou normalmente e foi relacionado para a partida. E a baixa é o nosso Renatinho. Renatinho que sentiu um pouco de desconforto sábado. Ele entrou no segundo tempo do jogo contra o Campinense. Está em Campina Grande, sentiu um ligeiro desconforto. E para não agravar e tornar uma lesão, ele preferiu sair de campo, ainda contra o Campinense, ainda no segundo tempo. E aí está fazendo um tratamento, mas apenas um desconforto, não é nada grave. E certamente vai estar em campo no Amistoso de sábado, que será o último Amistoso do Botafogo antes da estreia, que será na quinta-feira, sete da noite, contra o operário de Ponta Grossa, do Paraná. Aí sete da noite lá no Almeidão. E aí a bola vai rolar para o primeiro jogo da Série C. Então o Müller marca a presença e o Renatinho fica aí fazendo um tratamento, uma fisioterapia. O Felipe Surian, o técnico, gostou muito do que viu no Amistoso do passado e que disse que vai dar mais minutagem ao elenco nesse jogo hoje contra o Santa Cruz. Ele pretende colocar mais tempo naquele time que ele acha que é o principal, que é o time titular. Ele é não só um tempo, mas uma parte também do segundo tempo. Aí sim, começar a fazer as modificações. Não fazer como ele fez em Campina Grande, que ele mudou o time completamente no intervalo do primeiro para o segundo tempo. Dessa vez ele quer dar uma minutagem maior e quer que o elenco principal jogue pelo menos mais uns 15 a 20 minutos do segundo tempo. Ele até falou, não só essa questão de deixá-los a mais. Ele até disse, pode ser que eu só mude os seis mesmo, que é o que acontece durante o jogo. Eu nem acredito que ele vai fazer isso, talvez ele faça mais modificações, mas acredito nisso que ele deve deixar, começar com a equipe que ele acredita que pode ser titular e deixar todo o primeiro tempo um pouquinho mais ela de segundo e aí sim começar a colocar uma outra galera. Até porque teve uma turma que entrou muito bem ali no segundo tempo. No segundo tempo, sim. Aí eu não sei se ele vai pegar esses que foram bem no segundo e colocar para ser titular, para já começar a partida contra o Santa Cruz. Infelizmente a gente não vai acompanhar, então não sabe. Porque muita gente, eu percebi, que entendeu que o time que começou contra o Campinense é o time que ele já pensa em ser titular. Só que eu acho que não. Eu acho que ele escolheu mesmo, alguns, não à toa, não estou dizendo que ele escolheu avulso, mas eu acho que não, porque eu acho que ele pensa no Renatinho como titular. E ele não começou com o Renatinho. Ele não começou com o Renatinho. Talvez o Renatinho esteja na mesma situação do Bismarck. O Bismarck entrou naquele jogo, mas o Bismarck estava sentindo também um pouquinho de desconforto. O Djavan também, porque os treinamentos foram muito fortes na parte de musculatura. Nessa pré-temporada, digamos assim. É uma inter-temporada, na verdade. E aí, alguns jogadores estavam assim, como a gente usa uma linguagem, meio que estourados, do ponto de vista muscular. Então, a musculatura foi soltando naquele amistoso. Então, agora a situação já é outra, porque aí já estão fazendo uma fase chamada de polimento. E esse será o último teste para valer do Botafogo, fora treinamento. Agora, só treinamento... Não, o último teste é contra o Campinense. Não, desculpa. O último teste é contra o Campinense. Quando, aí sim, ele vai escalar, eu acho que o time base, o time que ele realmente tem na cabeça para ser o time titular, já para a estreia. Para estrear na quinta-feira. Aí, eu acho que já com o Renatinho. Eu concordo com você quando... Acho que o Renatinho é titular e que foi poupado justamente para ele fazer o treino final, que será no sábado à noite. Aí, a partir daí, definir o time que vai estrear. E o Renatinho, assim, antes de sair, o Renatinho foi bem. Eu acho que o Renatinho jogou uns 20 minutos, não sei se... É, nessa faixa aí. Nessa faixa. Ele foi bem nos 20 minutos. Muito bem. Ele entrou, ele cresceu na hora, né? Eu acho que, embora... Um jogador muito diferenciado, né? Ele não tenha começado. Eu acho que ele não começou, porque como foi o primeiro teste, tá ali, né? Desde que o Surian chegou, desde que chegou essa galera nova também, aí depois de paraibano, ele realmente não tinha a menor condição de ele colocar a galera para jogar os 90 minutos dessa maneira. E a gente até falou, o Renatinho estava mais de um mês sem jogar, quase um mês, alguma coisa assim. Porque ele jogou lá no fim de março. Então, era quase um mês sem jogar só ali nos treinos e tal. Então, ele quis realmente dar uma poupada na galera e colocar só um tempo. Mas o fato dele não ter começado com o Renatinho, eu não acho que queira dizer que ele não pensa no Renatinho como titular. Eu acho que o Renatinho é titular, né? Ele também. Na minha opinião, eu acho o Renatinho titular. Para mim, o Renatinho é um jogador, ainda é o melhor jogador desse plateio do Botafogo, do ponto de vista técnico. Ele estando bem, ele estando motivado, o Renatinho é realmente o jogador mais técnico desse tipo do Botafogo. Apesar de que alguns jogadores que vieram também me chamaram a atenção, são bons jogadores. Mas o Renatinho, para mim, é imprescindível nesse meu campo do Botafogo. E, como você disse, ele sentiu essa fisgada na coxa posterior esquerda, colocou gelo assim que saiu. E aí, está sendo resguardado, está sendo cuidado também pela equipe médica aí do Botafogo. Mas não viajou para Recife, não vai para esse amistoso com o Santa Cruz. Mas deve jogar no sábado contra o Campinense. E aí, como você disse, eu acho que o amistoso contra o Campinense, esse do próximo sábado, é o que, de fato, vai nos dar uma ideia de como o Botafogo deve jogar na próxima quinta-feira. Com certeza. Será o último teste, né? A partir daí, só treinamentos mesmo. É, menos de oito dias, né? Para a estreia, em casa. Então, eu acredito que o que a gente vai ver no sábado vai ser parecido com o time, que deve começar, deve ser parecido com o que a gente vai ver na quinta-feira. Com certeza. Deixa eu fechar com a galera, são 13h58. E aí, oi. E aí, oi.